Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, eu sou Antônio Muniz. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre transformação digital e transformação de pessoas. Aliás, se fala muito hoje em mindset, transformação digital, e se roda muito mais rapidamente sobre a parte tecnológica e a parte das pessoas. Como os líderes podem, de fato, preparar pessoas com o mindset que a gente precisa? Eu trabalho na Sul América com transformação digital e também faço parte de uma comunidade de tecnologia que escreve livros colaborativos. Já escrevemos três e a gente vai comentar um pouco, vou comentar um pouco aqui hoje, desses assuntos. Qual a boa notícia que a gente tem visto, vimos muito hoje aqui? É que a parte de tecnologia está voando, né? Tecnologia exponencial, redução de custos, isso está muito bom. Muita coisa, Spotify com 30 milhões de músicas, isso é muito legal. Agora, e o mindset das pessoas? Então, vamos começar com a parte boa. O tempo para lançar coisas, por exemplo, está muito mais rápido, né? Se a gente pegar um tempo atrás, um equipamento, uma tecnologia para alcançar 50 milhões de usuários, que é o marco aí, o indicador que se usa, demorava muito, demorava anos. Se a gente pegar atualmente, o Facebook, por exemplo, demorou dois anos para alcançar os mesmos 50 milhões de usuários. Mas, se a gente pegar o Twitter, ele só precisou de nove meses para alcançar os mesmos 50 milhões de usuários. E se pegar mais recentemente, Pokémon Go demorou quanto? Dezenove dias. Então, alcançar milhões de usuários, e às vezes até bilhões, é muito rápido. Qual o desafio? Do mesmo jeito que as coisas crescem, elas acabam. Se você perguntar quantas pessoas usam hoje o Pokémon Go, poucas pessoas vão dizer que usam. Então, algo que é muito rápido e exponencial para alcançar sucesso, também acaba o sucesso em um clique. Muito bem. Vou pegar um outro exemplo rápido. Quantos equipamentos nós tínhamos que usar para fazer as coisas antigamente, né? Você tinha a máquina, você tinha a agenda eletrônica, enfim, vários equipamentos que hoje a gente usa o quê? Apenas um. A gente usa com o celular, a gente pode fazer tudo que antes precisava de um caminhão de equipamentos. E há um custo muito menor. Então, a velocidade está muito boa, o custo está diminuindo, isso é muito legal. Porém, esse desafio, ele traz, essas situações trazem desafios muito grandes para as organizações e para nós enquanto pessoas. Vou pegar um exemplo de organização. A Nokia, ela comprou uma empresa que é a Navtech por 8 bilhões lá em 2007. Por quê? Ela queria ser a empresa que tinha uma tecnologia de ponta para aproveitar geolocalização. Só que nesse ano de 2007, o que aconteceu no mundo? Foi lançado o iPhone. E com o iPhone surgiu uma empresa chamada Waze. Ou em paralelo, as coisas se conectam. Uma molecada lá em Israel teve uma sacada enorme. Em vez de fazer igual a Navtech fez, que era espalhar sensores pelo mundo inteiro, por que não aproveitar o equipamento, que era o celular que as pessoas tinham na mão, e instalar um aplicativo? Ou seja, de graça, o próprio usuário fazia a sua geolocalização. Com isso, a Nokia praticamente acabou, né? Em cinco anos, ela passou de 144 bilhões de valor de mercado para 8 bilhões. Olha que loucura. Em cinco anos, ela passou a valer o que ela pagou na Navtech. E parecia que era a solução. E, por outro lado, a Waze foi comprada pelo Google por 1 bilhão de dólares. Isso aqui é um exemplo apenas. Nós temos diversos outros, né? Essa questão da aceleração, ela traz muitas oportunidades. O exponencial, mas traz também muitos desafios. Isso é muito legal, né? Velocidade, exponencial. Agora, traz um problema, por outro lado. Nós não somos exponenciais. O nosso mindset é mais linear. Então, o primeiro problema é esse, né? Como os líderes podem ajudar suas equipes a ter esse mindset mais atual? Por quê? Normalmente, qual é o problema? O mindset é comando e controle. O mindset comando e controle, na verdade, não é só das empresas, né? Ele é o mindset da sociedade. Nós aprendemos desde pequeno que o professor tem todas as respostas. Que o governador é que manda, que o chefe é que manda. Esse é o mindset que está impregnado em nós, né? Que não casa muito bem com a inovação, que eu vou falar mais à frente. Mas vamos trazer esse exemplo aqui. Normalmente, vê se não é assim. É esperado que o presidente, o diretor da empresa, tenha todas as respostas. Esse é o mindset que a gente, desde pequenininho, aprendeu, né? Embaixo, tem que ter o gerente, a gerência média fazendo o quê? Controlando a operação, controlando as coisas. Embaixo, a famosa mão de obra. Esse modelo, ele funcionou muito bem na era industrial, né? O exemplo do filme Charlie Chaplin, em que você tinha que aumentar a velocidade da esteira, bastava o capa-tais aumentar a velocidade e as pessoas trabalhavam mais rápido. Só que as coisas mudam. Se a gente pegar hoje e colocar o filme Estrapalhões na televisão, o que vai acontecer? Provavelmente, eles vão sair presos, né? Porque eles falavam um montão de coisas que todo mundo aceitava, mas que hoje não se aceita mais. Falavam mal de negro, falavam mal de mulheres, de gays, enfim, eles tinham uma abordagem que na época todo mundo ria e hoje não ri mais. O que eu quero mostrar aqui? que as coisas estão mudando muito rapidamente e tem gente que não está percebendo. O comando e controle é uma delas. Ou seja, a visão comando e controle, ela funcionou e ainda funciona hoje em algumas empresas, porque ela traz resultados com algo que é previsível, que não é complexo. Então, funciona. Esse modelo melhor funcionava. Só que hoje a gente não pode mais ter esse modelo. E aí que entra o líder, né? Nós temos que ter líderes que inspiram as pessoas, né? E eles são o exemplo disso, nós somos o exemplo disso, para que a gente tenha saia da esquerda para a direita. Dentre todos esses itens, e não vai dar para aprofundar, eu vou destacar um deles, que é a equipe em forma de T, trabalhando em squad. Qual a boa notícia? É que o nosso cérebro tem plasticidade. O que é isso? Nós podemos aprender sempre coisas novas. Basta a gente querer. Tem esse vídeo aqui, quem depois quiser, vai lá no YouTube e coloca, Bicicleta ao contrário. É uma experiência fantástica de como o nosso cérebro funciona e aceita novas conexões. Resumidamente, ele apresenta uma pegadinha, né? De uma pessoa que foi colocar a bicicleta para consertar, e o amigo dele, quando devolveu, ele inverteu o guidom. Quando virava para a esquerda, em vez de ir para a esquerda, ir para a direita. Olhando assim, racionalmente, parece fácil, né? Eu já sei que se eu virar para a esquerda, a bicicleta vai para a direita, parece fácil. Só que ele demorou oito meses para o mindset dele aprender. Então, parece fácil, né? Eu coloco aquela tabela, ó, gente, o mindset agora, ágil e digital é esse. Não é só estalar o dedo que a gente vai conseguir. Existe uma jornada, um percurso. Então, é isso que eu quero colocar agora. Algumas práticas que ajudam nesse percurso. A brincadeira dele, é lógico, né? Ele ficou todo dia, um pouquinho, uma hora. Em oito meses, ele conseguiu andar de bicicleta. Aí vem a segunda questão. Ele foi andar, depois de oito meses, numa bicicleta normal. Ele não conseguiu andar. Ele demorou alguns minutos, mas o cérebro dele deu um clique. Ou seja, o nosso cérebro é fantástico e não existe mais aquela coisa de 30 anos atrás. Ah, depois de X anos, a gente não aprende mais. Pelo contrário, nós temos condição de aprender sempre. E é isso que eu queria trazer para vocês. Uma solução que pode ajudar com os líderes trazendo esse mindset digital para as pessoas. Como eu falei, a tecnologia é muito mais rápida do que nós podemos alcançar com o nosso mindset, porque isso está impregnado. Qual a solução aqui que as empresas mais inovadoras têm feito? É, em vez de colocar aqueles departamentos enormes, por exemplo, na área de TI, que é a hora que eu trabalho. Equipe que desenvolve lá, uma galera, 500 pessoas, empresa grande. Uma equipe que testa, uma equipe que implanta e outra equipe que mantém. Esse modelo, ele funcionou muito no passado. Se a gente pegar aí o filme do Charles Chappen que eu falei, funcionava muito bem, porque as coisas eram mais previsíveis. Um carro lá, o Ford T, durou 40 anos, ficou uma cor, vendendo muito. Hoje não, a gente quer muito mais customização. Então, várias empresas aqui no Brasil e outras empresas no mundo inteiro, têm usado essa abordagem que, em vez de ter um chefe que define tudo, você coloca mais facilitação. Ou seja, você pega alguém que vai ser o líder servidor, esse termo é bem conhecido nos métodos ágeis, e a equipe, ela mesma, vai se auto-organizar. Ela mesma vai criar confiança, empatia, auto-organização e adaptabilidade. Mas, ainda assim, nós precisamos de quê? De líderes que deem um propósito. Vê se não é assim, nós, quando temos um hobby, gostamos de algo, a gente investe quanto tempo for para a gente ficar bom naquilo, né? Imagina se a gente conseguir, nas nossas empresas, fazer algo que a gente goste, que a gente tenha prazer. Não precisa ninguém mandar. Quando nós temos um hobby, ninguém precisa falar para você se especializar, para você fazer bem, você faz. E é isso que as empresas mais inovadoras têm feito. E é isso que é possível fazer. Nós, enquanto líderes de equipe, nós podemos dar esse propósito. Não, nós podemos potencializar o propósito, porque o propósito é mais interno. E para isso funcionar bem, todas as equipes também têm que se adaptar com mais de sete ágeis digital. No passado, vê se não era assim. A nossa sociedade, as nossas escolas, as faculdades, elas geralmente nos ensinam, ela foi criada assim desde sempre, para formar especialistas. Então, uma escola boa, uma faculdade boa, é aquela, por exemplo, na área de TI, que forma o melhor cara de Java. E geralmente na faculdade acontece isso. A gente divide lá, né? A equipe que gosta de desenvolvimento, e a equipe que odeia desenvolvimento. Não é assim? Aí fica lá a equipe de infra, e a equipe de desenvolvimento. Já separa na faculdade. E na empresa acontece isso. O cara que gosta de Java, ele quer ser o melhor em Java. Isso na época em que nós tínhamos estabilidade no mercado, funcionava. Só que hoje não está mais assim. Amanhã pode não ser mais Java? Amanhã é computação quântica? E aí? É blockchain. Então, nós precisamos ter profissionais e formar profissionais em forma de T. O que é isso? A pessoa pode ter a sua especialidade bacana, mas ela não se limita a isso. Ela vai além. Ela começa a aprender outras coisas, que vão complementar a sua carreira. Eu coloquei alguns exemplos aqui, facilitação, OKR, inteligência artificial. Ou seja, nós, enquanto profissionais, nós, enquanto líderes, podemos incentivar a nossa equipe a não ficar limitada a uma coisa. Imagina um programador Java que conhece outras coisas. Com certeza esse profissional vai ser muito bom. E pode acontecer uma coisa fantástica. Esse profissional, ele pode se apaixonar por outra carreira. E ele vira um profissional em forma de M, que é, ou E, deitado, que é aquele profissional que é especializado em mais de uma coisa. Então, ele não se limitou nem à área técnica. E aí, ele pode se apaixonar por esse conteúdo e mudar de profissão. Aliás, tem vários estudos que falam isso. Nós não teremos mais uma profissão, né? As crianças que têm 8, 10 anos hoje vão ter, durante a sua vida, 4 ou 5 carreiras. E por que não nós também, né? Tem um exemplo interessante. Uma mulher de 97 anos que se formou em Direito. Por que não quem está aqui hoje, quem está assistindo online, poder pensar nisso, né? A gente nunca está velho. Com 70 anos, se alguém quiser mudar de carreira, por que não? A gente nem sabe se vai ter previdência nesse país mais. Então, por que não pensar nisso, né? Investir na carreira, não só limitado a uma coisa, a várias coisas. E aí, para finalizar, fazer um resumo para vocês. Então, qual é o nosso desafio? A tecnologia está muito rápida, está muito veloz. Isso não tem como segurar. Só que se nós não nos prepararmos, né? Enquanto sociedade, e os líderes têm um papel muito forte nisso, a gente vai ficar à margem disso tudo. Então, qual o resumo? Os líderes, nós precisamos esclarecer as suas equipes. Ou seja, a gente tem que ensinar, mostrar os porquês, e não sair falando que tem que se transformar digitalmente. Tem que falar por que o mundo está mudando e qual o objetivo da organização ou da sociedade. O que mais? E mostrar que a transformação de todos. É muito interessante, eu tenho participado muito de comunidades, eventos, conversando com muita gente no LinkedIn. A gente vê muito assim, tem empresa que separa, né? A área que vai fazer a transformação e a outra área mantém o dia a dia. O que a gente tem visto no mercado é que isso não tem funcionado muito bem, porque cria silos, né? Os bacaninhas que são da inovação e a galera que carrega o piano. Isso não tem funcionado muito bem. Então, a ideia é que mostre-se que a mudança tem que ser de todos. E também, para que a gente consiga alcançar resultados fantásticos, nós temos que ter coragem de arriscar. E aí a liderança tem um papel forte nisso, que não é punir o erro, e sim criar experimentos ou incentivar experimentos com propósito de aprendizado e mostrar evolução, em vez de ficar naquela. Ah, eu acho que tal coisa vai acontecer. Ah, eu acho que deu certo. Não, vamos mostrar fatos e dados. Ou seja, aprender de verdade com números e não ficar só no sentimento. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção. Ficam meus contatos aqui. Nós temos a comunidade, fica o site, quem quiser conhecer. É uma comunidade que escreveu três livros e a gente já tem mais dez livros para escrever. Muito obrigado. Tchau.